Música Continuamos aqui no assentamento da Copan, acompanhando a posse da nova federação e aqui continua o presidente, então o presidente Jairo retorna a ser presidente numa alegria, num momento muito íntimo e muito seu, né presidente? Olha, é uma responsabilidade muito grande dirigir os metalúrgicos do Rio Grande do Sul a confiança dos companheiros de ter pedido que eu continuasse esse período a tarefa é difícil, mas é uma tarefa boa de fazer porque é uma tarefa que a gente faz com muita solidariedade que a gente faz dividindo tarefas, né, tirando um pouco aquela visão do presidencialismo tradicional que é o que manda, aqui ninguém manda, aqui nós discutimos conjuntamente e executamos a presidência talvez encarne o espírito dessa federação então voltar mais três anos é uma tarefa muito difícil, mas também muito saborosa de se fazer Presidente, vem dias difíceis aí para a confederação, né? Olha, poucos dias não foram difíceis, mas especialmente quando se monta uma conjuntura uma confluência de acontecimentos e ela exige discernimento, capacidade de observação e sobretudo uma enorme paciência para tocar e compreender as saídas possíveis nós temos que ser responsáveis e nós seremos responsáveis para conduzir a categoria metalúrgica nesses três anos